Fala Eric, quem fala é o Pedro, Raikou Master, um mestre de Pokémon e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui, porque eu tô no cenário especial do canal, que é um cenário que só acontecem acontecimentos importantes Porque é um vídeo importante, é um anúncio que eu vou estar dos dias 9 do 10 a 11 do... não, 9 do 10 não 9 do 6 a 11 do 6, fazendo algumas lives comentando a E3, o maior evento de games do mundo E, inclusive, você vê aí no DM, no Voxel, em outras aí, em outras companhias, em grandes companhias, em jornais Que, né, são 5, 6, 4 conferências, de 4 a 6 conferências Mas eles estão errados, porque eles, ó, cortam as conferências E eu vou ser o único a transmitir todas as 11 conferências da E3 desse ano em português Inclusive um dos únicos do mundo, até, a transmitir as 11 conferências E algumas das lives vão ter aí um comentário também junto com o meu amigo Santiago aí Inclusive um salve aí pro Sam, deve tá vendo Vamos, vai começar dia 9 do 6, 5 horas, com a Xbox aí, né, anota Na verdade, vou deixar na descrição, que é melhor Xbox, 9 do 6, 5 horas Depois, Bethesda, 9 do 6, 9 e meia da noite, 21 e 30 Após isso, Devolver Digital, 9 do 6, 11 horas da noite, 23 horas Agora, 10 do 6, 10 do 6 começa 1 hora da tarde, 13 horas, Upload e Free VR Que é a realidade virtual Depois, 2 horas da tarde, 14 horas e 10 do 6 a gente tem PC Gaming Show aí Depois, 4 horas e 10 do 6, aí a gente tem Limited Run, 4 horas da tarde, 16 horas Ubisoft, 17 horas e 5 horas da tarde aí, 10 do 6 é Ubisoft, como eu já disse 7 horas da noite, 19 horas aí, AMD, 10 do 6 Aí a gente tem depois o Kinda Funny, que é 8 e meia da noite, 10 do 6 aí Depois, a gente tem 10 do 6, 10 horas da noite, Square Enix E também, pra finalizar, 11 do 6, 1 hora da tarde, Nintendo Todos os horários, tudo, vai tá na descrição Thunderbolts e vejo você na E3 2 horas da tarde, 10 do 6, 1 hora da tarde, 10 do 6, 1 hora da tarde, 10 do 6